Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Auto Mecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Sim! O seu canal de caminhonetes do YouTube. Segundo alguns inscritos, o maior canal de caminhonetes do YouTube de mecânica. O maior canal de mecânica 4x4 dizem que é o BDA. Eu não sei se é, mas já falaram. Pode até não ser o maior, mas é o melhor. E já falaram, pode até não ser o maior, mas é o eleito dos inscritos. Inclusive, nós temos um vídeo semanal. Sim, sábado pela manhã, temos um vídeo com a participação total dos inscritos. Com vídeos, fotos, áudio. E o mais importante, as 20 melhores perguntas da semana são respondidas no vídeo sabadão. Portanto, se você tem alguma dúvida do Mundo 4x4, faz aí nos comentários a sua pergunta, que pode ser que existe a possibilidade de ela ser selecionada para o vídeo sabadão. Agora, se você não faz a pergunta, a possibilidade é zero. Mas se você faz a pergunta, temos uma possibilidade, beleza? Olha o que nós temos ali. Hilux, modelo Garboso, 1998, fazendo revisão brutal. Isso não é revitalização, é revisão brutal. Serviço, beleza? Vamos lá olhar. Olha só que top, embaçada. Olha a posição Oscar Goest 2. Eu não posso falar a posição Oscar Goest 2, senão o Henrique fala que atrapalha a concentração dele. Mas eu vou falar. Vou até tirar uma foto, ó. Vou tirar a foto e agora a vinheta. Então é isso aí, gente. Foi mal, riquinho. O Henrique, moçada. Vai ser o personagem do canal, o Henrique. Ele falou que atrapalha a concentração dele. Moçada, vocês estão vendo que essa caminheta foi lavada. Quem está vendo aí? Que ela foi lavada antes de encostar aqui. O cliente trouxe ela. Falei, ó, manda lavar. Lavou, aí ficou uns 20 dias e autorizou o serviço. Certo? Muito bem. Dá uma olhada. Como que, após essa lavagem. Eu não sei exatamente quem foi o lavador. Mas vamos e venhamos, né, moçada? Olha isso aí. Eu até olhei e falei, gente, não podia ter lavado antes de mexer nessa caminheta, viu? Essa aqui eu falo pra vocês que, realmente, dessa vez tinha que ter lavado antes mesmo. Dava tempo, mas a gente mandou o cliente lavar e ele lavou, o que levou no Zeba lava a cara e ficou assim, ó. Mas, enfim. Tá aqui, moçada. A desbuleada total. Desbuleada total, moçada. Dessa Hilux aí. Suspensão. Correia dentada. Semi-eixo. Certo? Correia dentada. Até a correia dentada foi tirada fora. Olha só. Opa! Olha a correia dentada aí, moçada. Vazamento do retentor do comando do virabrequim dianteiro. Tensor. Vazamento do comando de válvula. Olha lá em cima. Impressionante, né? Então, moçada, vamos fazer o que agora? Vamos passar pelo protocolo AG de revisão. Lavar aqui o espelho de roda. Por mais que os jornalistas digam que é picaretagem, que não suja. O que é isso aqui, hein? Se esse aqui é um ambiente hermeticamente fechado e não suja, o que é isso aí, hein? Olha aí. Se isso não é sujeira, o que é isso aí? Fala, moçada. Não sei. Então é isso. Vamos aqui, moçada, agarrar na orelha. Independente de ter sido lavado ou não, vai passar pelo protocolo AG. Vamos ter que nós mesmos fazer uma desbuiada nela aqui na oficina. Vamos ter que dar um jeito de dar uma lavada nela aqui na oficina. Mas vai soltar barro demais da conta. Mas enfim. Vamos ter que dar nossos pulos, beleza? Então vocês vão acompanhar aí. Em primeira mão. Ou melhor, vamos acompanhar. Nos vídeos canônicos do canal, né? Revisão Brutal. O Hilux, em 1998. E esse azul é top, né, moçada? Deixa eu afastar lá. Vamos para a posição Oscar Goes To. Henrique, não vai ficar bravo não, hein, Henrique? Ele falou que tem muito top gun, Oscar Goes To. E aí atrapalha a concentração dele. Esse azul aí, moçada, saiu nos anos 97 e 98 da Hilux. A cinza, igual a da Exterminadora, saiu todos os anos. Até hoje sai Hilux cinza. Porque Hilux nasceu para ser cinza. E aí, nos anos correntes, essas cores foram... Algumas cores exclusivas foram oferecidas, certo? E essa azul, 97 e 98, se eu não me engano. Beleza? Então, moçada, vamos começar aí agora a remontagem. Vamos preparar a caminete agora, né? Limpeza do ambiente, limpeza das peças a serem montadas novas. Daquele talento mesmo. Protocolo Águia nessa Hilux. Deixa eu ver como é que é o nome dessa Hilux. Deixa eu pensar aqui no nome. Do nome. O que que tem de azul? Anil? Anil. Anil. Celeste, eu já falei. Anil. Fala uma coisa aí, azul, nos comentários. É bom, como é que vocês vão falar no comentário? Eu vou falar depois. Vou pensar em uma coisa bem azul para a gente chamar essa caminete, beleza? Então, em seguida, a gente vê o nome que será essa caminete aí. Bora lá, moçada do BDA. Revisão mais que brutal da garbosa Celestina. Celestina porque ela é azul. Beleza? Olha os itens aí da revisão. Roda livre lavada. Disco trocado. Cubo montado. Suspensão lavada para iniciar a revisão. Olha aqui, ó. Estava aqui. Vocês viram aqui, né? As topas aqui. Olha lá. Graxa azul. Graxa azul. Está vendo aí? E aqui, moçada, interessante. Olha na Correia Dentada. Vamos falar da Correia Dentada. O alojamento foi devidamente lavado. Certo? E aqui, moçada, nessa polia louca, ó. Fica uma polia louca. Não tem ponto. Só uma polia louca mesmo. Só uma polia de apoio para a Correia Dentada fazer o curso ideal dela. Aqui vai dois rolamentos industrial. Já foi trocado os dois, tá? Um do lado do outro. Vai um par de rolamentos aqui. Não vai um rolamento dessa grossura, não. Vai um... Vai dois rolamentinhos fininhos. Então você tira fora a polia e troca eles, tá vendo? Tensor novo. SKF. Correia Dentada. Daico. Então, moçada, tensor daico. O rolamentinho aqui é o que a gente usa, PFI. Correia daico. Tensor SKF. Bomba d'água será trocada. Netão, que marca de bomba d'água, Netão? Tá, vou falar. Shadek. Beleza? De bomba. Pode colocar que vocês estão muito bem servidos. Bomba Shadek. E a Correia... E essas marcas, moçada. Essas marcas aí. Se você optar por essas marcas, eu mostrei no vídeo aí. Você está muito bem servido. Moçada, como eu disse para vocês. Nosso canal, graças a Deus, em primeiro lugar, está crescendo. Estamos alcançando uma média já de 400 mil views por mês. Média. Esse dia bateu 550, esse dia bateu 300, agora está com 380, ou seja, 400 igual a coisa. Vai estar chegando, está subindo a média. Vai chegar na média de 400 mil views. Ah, e essas empresas? Não mandam nem uma camiseta para eu sortear para os inscritos, ué. Então, vocês perguntam muito, eu vou falar. Mas eu não estou mais querendo falar, não. Vou falar de quem é parceiro. Repsol é parceiro nosso. Repsol é parceiro. E muito, e muito, e dá apoio em tudo, moçada. Ajuda com tudo. Fora a parte comercial, tem a suporte técnica. Então, estou muito satisfeito. Beleza? Esse eu uso e recomendo. A Ague Auto Mecânica 4x4, uso e recomendo Repsol. Olha lá, um galão de Repsol ali, você já vê ali, ó. Tem um galão de Repsol ali. Deve ter outro galão de 200 litros por aí nos outros serviços. Beleza? Então, moçada, esse padrão aí. Olha o protocolo, Águia, moçada. Higienização total, onde a gente está fazendo o serviço, beleza? Não confundam revisão brutal com revitalização. Não vem um Zé Frizinho aí. Zé Frizinho não, que não vai ter nem Zé Frizinho. Vai ser o Zé Panqueca. Não vem nenhum Zé Panqueca aí e falar alguma coisa do tipo, não pintou, não... Isso aqui não é revitalização. Isso aqui é revisão brutal. Tudo tem o seu valor e tudo tem o seu procedimento de serviço. Não confundam alhos com bugalhos, hein? Não confunda bife milanesa com bife ali na mesa. Viu, Zé Panqueca? Estou até vendo o Zé Panqueca, mas eu estou vendo. Daqui a pouco você já aparece aí, né? Muito bem. Então, só está aqui o serviço. Feita toda a higienização. O sistema de freio traseiro aqui também foi lavado. Vocês conhecem o protocolo Águia, não é mesmo? Olha aí. O freio traseiro foi desmontado. Vai ser lavado. Ainda vai ser lavado, né? Não foi ainda. Será lavado. Ó, vai trocar cilindro de roda. Então é isso aí. Daqui a pouco mais informações da revisão brutal da Hilux Garbosa Celestina, hein? Revisão brutal da Celestina. Repetindo, né, moçada? Isso aqui é revisão brutal, não é revitalização. Olha, semiexos novos. Semiexos novos, já instalados. Aqui foi lubrificado. Vamos lá, no China, do outro lado, eu vou mostrar para vocês. Vamos aqui, o China está do outro lado aqui. Vamos lá. Olha lá, moçada. Bucha de bronze. Olha lá, bucha de bronze. Com rolamento de agulha. Aí lubrifica com graxa azul. Certo? E aquela bucha de bronze, aquele rolamento de agulha, encaixa aqui, ó. Nessa pista aqui, ó. Ele roda nessa pista. Semieixo novo. Muito bem, menino chinês. Muito bem, menino chinês. Aqui está o milionário. Moçada, trocaram, já montou a corredentada aqui, ó. Dá uma olhada. Por baixo aqui, ó. Para dar corredentada, eu vou mostrar depois, tá? Eu vou, quando baixar, a gente mostra para vocês a corredentada. Então é isso aí, moçada. No freio traseiro aqui, foi trocado tudo também, mas o pessoal já meio que fez uma revitalização. Já deu aquele talento aqui no freio traseiro. Aqui passou pelo protocolo, Águia. Cilindro de freio novo, sapatas, tudo. Certo, moçada? Então, moçada, isso aqui é uma revisão brutal. Não confunda com revitalização. Beleza? Garbosa, cada um no seu devido quadrado. Milionário e menino chinês agarrados na orelha. Garbosa, Celestina, revisão mais que brutal. Olha aí, moçada. Está chegando, está na reta final a revisão. Que beleza, né? Molejo foi mexido. Vai ser colocado com separador de mola. Bucha dos jumelos foram trocadas. O molejo foi trocado. Molejo não. Molejo seria trocado. Mas não tem molejo. A gente fez o quê? Trocou os embuchamentos. Bucha nova. Foi colocar separador. Bucha dos jumelos. Está na traseira aqui, está terminando aqui. Aqui, moçada. Graxa azul. Ei, graxa azul. Ele mesmo, moçada. O muso. Só a cabecinha dele. Graxa azul. Graxa azul. Aqui, moçada. No cardan dianteiro, perceba. Ele foi trocado. Alguém me perguntou o que é munhão de cardan. É essa peça dupla aqui, que está aqui atrás. Naquele vídeo do cardan dianteiro da Garbosa. Esse vídeo aqui. Tem tudo sobre o cardan dianteiro do meu de Garbosa. E munhão é essa peça dupla aí. É só dar uma olhada aí, beleza? Está aqui, ó. Cubo dianteiro montado. Braço auxiliar. Terminais. Semi-eixos. E o pneu, moçada. Pneu dianteiro, já passei para o cliente. Esse pneu tem um corte aqui, ó. Ó. Está bem desgastado. Está bem desgastado. E o que estava nessa roda aqui, nesse lado. É aquele que está ali, ó. Aí ele vai passar para trás aqui. E daqui ele vem para cá. Quando esse pneu estiver ali montado, eu vou mostrar para vocês. Por que que ele foi, vai ser trocado? Já foi passado para o cliente. Ele já está ciente. E eu falei, esse carro, essa caminhonete precisa de quatro pneus novos. Beleza? Beleza. O radiador foi reformado. Certo? Foi reformado, moçada. Gastou aí por volta uns R$ 1.300,00. Para reformar. Esse radiador. R$ 1.300,00 para reformar. Beleza? R$ 1.300,00. R$ 1.800,00. Negócio assim. Colocou com meia nova e tudo. Para reformar. Beleza? Radiador de Hilux, como eu sempre falo para vocês. Sempre tem que ter muita atenção. Combinado? Muito bem. Então é isso aí, moçada. Serviço Top Gun. Olha aí a Garbosa Azul. Modelo Garbosa Azul. Celestina. 430.000 km. É isso aí, moçada. 430.000. Não duvido nada que não seja 1.430.000. 97, 98. Mas aqui no Odômetro agora está marcando 430.000. Como eu falei para vocês. Eu mostrei para o cliente. Olha o pneu aqui. Olha. Aqui embaixo vai ficar melhor para vocês. Olha lá. Fica olhando. Olha aí. Olha o calombo aqui. Estão vendo aqui o calombo? Bem reto aqui. Olha o calombo. Aqui já sumiu o calombo. Está vendo? Aqui está normal. Vamos dizer assim. Normal. Olha aí. O calombo. Vem do calombo. Já está rompendo aqui. Está rompendo aqui. Então. Esse pneu está lá na dianteira. Falei. Na dianteira aqui. Não é legal. Falei. Sai daqui. Vai direto para uma loja de pneus. Aí eu falei. O que dá para dar uma paliada aqui. Bem. Nem paliada. É só um quebra-gai. Daqueles quebra-gai bem. Mal quebrado ainda. É colocado na traseira aqui. Para fazer um alinhamento. Mais ou menos. Para dar um alinhamento. Pelo menos razoável aqui. Pelo menos um alinhamento razoável. Entendeu? Eu peguei aquele pneu. Eu coloquei aqui. Só que os pneus não estão legais. Eu estava olhando aqui. Esses pneus. Parece que aquele pneu frisado. O famoso pneu riscado. Parece que é. Estou olhando aqui. É assim. Está vendo? A rebarbinha que ficou aqui. Outra rebarbinha aqui. Mais uma rebarbinha aqui. Outra aqui. Uma aqui. Enfim. A Celestina está precisando de pneu. Urgentemente. Pneus também. Beleza? 430 mil quilômetros rodados. E o... O McLean falou que vai colocar os pneus novos também agora. Beleza? Vai dar um geral nela. Geral, geralzaça. Vou mandar para alinhar para resolver isso aí. Pelo menos o calombo. Beleza? Não atrapalha até no alinhamento aquele calombo ali. Bora lá. Rai Lux Celestina. Rai Lux Celestina. Revisão brutálica. Mais que brutal. Olha, moçada. Corrêa dentada foi trocada. Pintou a tampa. Trocou essa guardição aqui entre a tampa e o motor. Pintou o suporte aqui da... Da... Da água. Olha que beleza. Que beleza, moçada. Até a tampa do ar foi pintada. Como na revitalização... A tampa não pintou tudo. Tá, vou ver se nós pintamos tudo ali. Beleza? Vamos ver se nós pintamos tudo aquele elevatório do ar ali. Não custa nada. Beleza? Então tá aí, moçada. A camionete já está... Digamos, 90% pronta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui... A parte de baixo agora montadinha aqui certinho, bonitinho. Já tá com a roda livre. Já tá com... O... Roda livre. Já tá com... Se você precisar montada. Olha que beleza, moçada. Deixa eu só mostrar aqui aquele detalhe. O que você... Eu vou precisar de você aqui, meu filho. Liga a roda livre ali que eu vou filmar. Você ligando aqui e eu mostrando aqui. Ó, moçada. Você já sabe, né? A regra é free e lock, certo? Muito bem. Vai lá, moço. Piciona ali. Vai lá. Com a mão, moçada, que beleza, né? Vai lá. Olha o semelho travado. Que beleza, hein? Travou o semelho, certo? Muito bem. É, coloca no free agora. Olha lá, moçada. Free. Vai, coloca no free. Olha lá. Destravou o semelho. Que beleza, hein, Messia? Vamos do outro lado agora. Moçada, esse é o teste padrão da roda livre, tá? Vamos ver aqui. Pera aí, Messia. Pera um momento. Roda sem... Roda no free. Ó, moçada. Semelho livre. Tranquilo. Vamos lá. Pera aí, Messia. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá, moçada. Com a mão, ó. Vai lá. Olha aí. Semi-eixo travado. Que beleza, hein? Muito bom. Então é isso aí, moçada. Semi-eixo roda livre revisada. Semi-eixo revisado. Como vocês viram, ligação... Ou melhor, como vocês ouviram, ligação recebida, gravação interrompida. Muito bem, moçada. Então a Hilux Celestina Azusaça está 97% pronta. Falta alguns detalhezinhos aqui no bateria e coisas do tipo. Como eu falei pra vocês, ó, no molejo a gente tem um talento molejo, ó. Calço de mola, a gente colocou calço de mola. Búcha do... Búcha do jomelo. Búcha do molejo dianteira. Certo? Búcha do molejo dianteira. Olha aí. Búcha do molejo dianteira. Passou um siliconezinho aqui pra não escapar o calço. Servicinho top gun. Aquela dica, viu? Tem que andar aqui no frio, ó. Ah, Netão, se deixar no lock... Não pode pôr no lock. Não pode. Se tem roda livre, já diz o nome. Roda livre. É pra rodar livre. Certamente que sim. Aqui, ó. Mais uma vez, ó. Free e lock. Free em inglês é livre. Lock é travado. Se o nome diz roda livre, é pra rodar livre. Beleza? Portanto, não se esqueçam. Roda livre. Anda assim. Ah, Neto, o meu vizinho, ele trabalhou não sei aonde e falou que pode andar assim. Não pode. Não pode. É inegociável. Não pode andar assim. Só no momento de usar a tração. Beleza? Roda livre. Estravou. Travou. Ok. Então vamos dar uma volta nela daqui a pouco. E daqui a pouco a gente encerra com a melodia. Você está escutando esta melodia? Olha que beleza. Ou melhor, ouça. Que beleza. A Triton pode ter a torrada. Mas a modelo Garboso tem afinação. É muita melodia. É muita melodia, né? Muito bem. Serviço pronto. Radiador reformado. Tudo certinho, corredentado ao ponto. Pintamos aquele alojamento filtro de ar que ficou faltando a mão de tinta ali. Agora, Top Gun. Corrigiu isso aí. Beleza? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Agora vai para o alinhamento. E reforço, né? Falei para o cliente. Tem que trocar estes pneus. Tem que trocar. Vai para o alinhamento. E aí a gente encerra este vídeo. Beleza, moçada? Daqui a pouco. Vídeo de modelo Garboso. Revisão mais que brutal. Garboso, modelo Garboso Celestina. Isso aí, moçada. Serviço pronto. Certo? E detalhe, tá, moçada? A gente mandou no lavador, tá? Antes de vir, eu mandei no lavador este carro aqui. Mas acho que não lavaram embaixo não, porque não pode. Eu falei para o cliente, lava embaixo este carro. Mas acho que não lavou não. Dá uma olhada. Não foi lavada, não foi lavada. A lata foi lavada, a lata. Mas não foi... Não foi feita a lavagem não, moçada. Correta por baixo mesmo, do jeito que tem que ser. Enfim. Já está aí. Vambora. Entregar agora. Serviço pronto. Testado, aprovado. Alinhada. Como eu falei para vocês, os pneus já foram devidamente... Não dá nem para testar um carro, moçada. Eu falo a verdade para vocês, eu não arrisco pegar uma câmera dessa para a gente andar na rua com ela. Como eu comentei, é pneu riscado, está vendo? Olha aí o restante da... Aqui, está vendo essa rebarbinha aqui? Rebarba de risco, aquela máquina de frisar, sabe? Então, eu não arrisco. Eu não sou... A gente não é loja de pneu. Eu só... Eu falo para o cliente, tem que fazer. É como um orçamento. Tem que trocar isso e isso. Aí o cliente decide o que vai fazer, o que vai trocar. Beleza? Muito bem, moçada. 400 e lá vai varada de quilômetro. Só que eu acho que tem meio mais, deve ter virado. 1 milhão e 400. É isso aí, moçada. Mais uma revisão. Mais que brutal de Hilux modelo Garboso. Essa aqui é do... Essa é do frevo, moçada. Essa aqui é do... É brutal o uso dela. Mais que... Mais que severo. Isso aqui é uso... É uso sobrenatural. É isso aí. Gostou desse vídeo? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da reparação automotiva 4x4? Então você tem que se inscrever nesse canal. Você precisa se inscrever nesse canal. BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Beleza? Muito bem. E assim nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal. Que ela se... Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui ele abraçou.